Salve galera, aqui quem fala é o Boniel e hoje eu vou trazer para vocês um tutorial de como resolver o problema de conexão entre o Streamlabs Chatboot e o YouTube Bem galera, o problema é basicamente esse você abre o seu Streamlabs Chatboot o token já está gerado e quando você clica em conectar ele dá essa mensagem attempt to connect ou seja, tentando conectar e não sai disso ele não consegue fazer a conexão eu não sei exatamente qual é o problema o porquê que isso ocorre mas eu tenho a solução galera veja bem você vai fechar o seu Streamlabs Chatboot depois você vai vir em painel de controles desinstalar programa e tirar ele fora, ok? você vai desinstalar o Streamlabs Chatboot beleza após vocês desinstalarem vocês vão no diretório onde ele estava instalado então vai ter várias pastas lá inclusive se vocês costumam salvar os seus progressos vai ter também esses arquivos ABBV que é o save de vocês beleza? guardem esses saves numa pasta separada vocês podem tirar ele daqui e jogar aqui o resto vocês apagam tudo seleciona tudo e apaga eu não vou fazer porque eu já fiz beleza? depois de apagar tudo vocês vão fechar aqui vocês vão iniciar a instalação mas não vão finalizar a instalação veja bem clica duas vezes aqui dá um sim dá um aceito dá um next dá outro next aqui, beleza para aqui galera copiem esse endereço que é o endereço de instalação copia ele e cancela a instalação cancelou a instalação? vem aqui na barra de pesquisa do Windows dá um ctrl-c e um ctrl-v para vir neste endereço que é onde está instalado todos os arquivos do Streamlabs Chatboots aqui vocês vão vir na setinha da pasta anterior a esta não é essa seta da última pasta acessada é a seta de cima que vai para a pasta anterior a esta então agora a gente vai ter duas etapas se der certo na primeira etapa beleza vai ser menos sofrido o processo vai ser bacana para todo mundo volta aqui uma vez volta aqui duas vezes apaguem essa pasta do Streamlabs Chatboots apaga ela toda após apagar ela vocês vão instalar de novo o Streamlabs Chatboot gerar um novo token e ver se vai conectar se conectou sucesso problema resolvido se não conectou galera vocês vão fazer tudo de novo desinstalar o programa vai começar a instalação de novo copiar o endereço voltar aqui e chegando aqui vocês vão voltar além dessa pasta vocês vão voltar aqui no Roaming e vão apagar essa pasta do Roaming inteira galera vai apagar tudo que tem nela e aí galera é o seguinte aqui tem um problema vocês vão apagar arquivos da Microsoft do Discord enfim de outros programas vocês vão perder vários logins mas vai tirar o conflito de login depois vocês vão instalar tudo de novo você vai entrar na conta da Microsoft vai fazer de novo o login colocar a senha de novo e tal no Discord também enfim e no apagar quando vocês estiverem apagando a pasta Roaming vai chegar um determinado momento que ela vai dar o seguinte aviso os arquivos que estão sendo apagados são essenciais para o funcionamento do Windows você deseja continuar se você continuar o Windows pode ter um mau funcionamento aí vocês cancelam galera cancela porque é o seguinte o que precisava ser apagado já foi apagado tá bom cancelou fecha tudo vai lá de novo na pasta do Streamlabs chatboots faz a instalação de novo gera o token de novo e conecta com certeza o problema de vocês vai estar resolvido galera talvez vocês vão precisar reparar o Windows então o que vocês vão fazer para isso venham aqui em painel de controles sistema e segurança 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 e manutenção recuperação e escolha essa última opção aqui ó vá até configuração e tente restaurá-lo começar agora e aí vocês escolhem aqui ó manter os meus arquivos se vocês removerem tudo vai ser como se fosse uma formatação então mantenha os arquivos e comece tudo beleza talvez vai dar um erro no meio no processo de restauração mas vai resolver o problema de vocês beleza e galera tentam fazer o primeiro procedimento não deu certo vá por segundo mas tendo consciência que pode ter algumas consequências de mal funcionamento do Windows no caso não teve eu só tive problemas depois para logar contas da Microsoft da Steam da Epic do Discord eu tive que refazer todos os logins provavelmente era um conflito de logins e isso foi resolvido se não deu certo galera aí só a formatação mesmo beleza eu espero que tenha ajudado todos vocês se deu tudo certo compartilhe o vídeo aí se inscreve no canal do Boniel deixa aquele like maroto ó não se esquece de deixar o sininho ativado tá bom até o próximo vídeo até a próxima live até o próximo gameplay fui